Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de um World of Tanks no canal do Titio E na verdade esse é o terceiro vídeo da série Replays Que eu prometi estar trazendo aí pra vocês apenas Replays dos inscritos esse mês E no caso, esse é o terceiro, o quarto já está pré-gravado E ainda falta mais um Replay, Titio está gravando aí e está apresentando no canal Partidinha de hoje, a gente vai estar assistindo aqui nosso querido Chris Rael Jogando de Super Conqueror, conforme vocês perceberam Ele já tem aí as suas duas marquinhas no canhão E com certeza está atrás da terceira marca e não está de brincadeira não Pegou um mapa bacaninha, tá? Eu gosto desse mapa, mas eu geralmente não vou aí por essa posição onde ele vai Eu vou sempre ali pela linha 5 No caso, a Rua Paralela, é essa aí, só que do outro lado do rio E o mais bacana de você assistir Replay aí, geralmente, é justamente isso Você percebe locais que você não costuma fazer Porque a gente tem, geralmente, a tendência de estar fazendo sempre a mesma coisa Repetindo o mesmo traçado no mapa E é por isso que eu acho muito importante você assistir Replay Que vai trazer essa experiência pra você E além do mais, boas partidas como essa, 10k de damage A primeira coisa que eu penso quando eu vou assistir É como esse cara conseguiu Alguém deu muita bobeira Ele farmou em cima do time E você logo mais vai perceber aí Que o Chris, ele assumiu uma posição muito boa Super Conqueror, é um tanque que tem torre Ele tá tendo todo o cover ali das TDs Mas ele tem que estar tomando muito cuidado com a traseira dele ali Porque se o time inimigo avançar pela Rua Paralela Vai ficar difícil pra ele E nesse exato momento você começa a perceber Aonde que vem Da onde vem tanto damage, tanto HP O primeiro deles vai ser essa Jagona aí Deu essa imensa bobeira Olha só que beleza Deu aí a lateralzinha Tomou o track, Super Conqueror Cavala no Relouge Vai farmar aí o máximo possível E a Jagona agora virou de frente Mas não tem nada pra proteger ali Aquele lower plate dela E é muito difícil você causar damage na Super Conqueror aí Desse jeito que o Chris tá jogando E além de mais A Jagona ainda podia estar tomando tiro ali das TDs Então tem que estar tomando cuidado o tempo todo Fez uma péssima escolha A Jagona tá indo por ali E é lógico Ninguém espera encontrar Dar de cara ali com a Super Conqueror Mas a Jagona foi tentar a sorte Porque ela já tinha visto que o Chris tava ali Agora essa T-28 Deu até pena porque Você dá de cara Com a Super Conqueror do outro lado do rio Um lado que praticamente é seu no mapa Essa posição central ali Geralmente é do time inimigo O Chris conseguiu conquistar Então foi muito importante E a T-28, coitada Não tem muito o que tá fazendo Faleceu O T-54 resolveu voltar aí pra festa, né Então a gente sabe que Fica fácil O Chris, apesar de que Ele poderia ter angulado um pouquinho aí Tinha livrado desse tiro Mas nada livraria ele Desse tiro de artilharia E olha só A posição que ele tá Realmente é bem complicado Você adivinhar Quando você vai levar um tiro de artilharia E é por isso que a gente bate Tanto na mesma tecla Vamos esquecer um pouquinho de artilharia Vamos falar aqui do replay agora O Chris agora poderia ter esperado Um pouquinho mais Essa mira fechar Ele ainda tava em movimento Mira fechando Podia ter acertado esse tiro Depois da Izu ter apagado Mas não esperou o tiro Enfim, terminou acertando ali O morrinho Mas deixa pra lá Essa foi uma decisão Que eu não teria feito Tá Eu sei que ele tá Atrás de damage Mas ele já tomou tiro Da artilharia Tá Então passou ali no aberto Podia ter levado mais um disparo Olha agora Tomou o tiro da GW100 Também tá atirando nele E olha aí Tá no reload Type 4 Quase Que o nosso guerreiro Já encerra sua aparição Por aí E Conseguiu ser salvo ali Agora Vai botar a cara aqui de novo Vai bater aí na charotinha Deu damage Nela E vocês lembram Quando o titio falou Da onde é que você vai tirar Tanto damage Em uma partida só Tá aí O primeiro deles A jagona Foi quase que toda Pra eles Caso não tenha sido Eu não me lembro agora E essa T95 E Ele fez aí A decisão correta Eliminou logo O primeiro canhão Que tá oferecendo Risco a ele A artilharia Errou o tiro Pegou o splash nele ainda E agora ele vai farmar Essa T95 E é por isso que a gente fala Muitas vezes você fazer damage É lógico Que é todo mérito seu Mas Você consegue Geralmente fazer isso Em cima do Erro dos outros E muitas vezes São erros bestas Como esse da T95 Que poderia ter Carregado aí HE Pra tá acertando nele Mas Preferiu continuar aí No que Na munição AP Aí fica esperando Mira fechar Esperando o cara Botar a cara Contando com o RNG Pra você acertar Aquela cúpula E ele estando angulado Aí fica muito difícil De estar acertando E o Luiz Anão Munição AP Não conseguiu fazer nada Agora Tá aí Deu um tiro Pegou Na Pegou na paredezinha Ali Uma parede Meio invisível Sei lá onde é Que pegou esse tiro E o RNG Deu uma bela Trollada dele Mas Agora sim Ele conseguiu finalizar A T95 Lembrando que Errou três tiros No mesmo lugar Não entrou o tiro Morrendo Mas Ele podia Ter Esse tiro Deu um tiro Olha lá O GwC Tá louca Atrás Dele E Terminou acertando Mais um disparo Aí quebra tudo Deixa todo Arrebentado O cara Perdeu o tiro Não conseguiu Dar o disparo Mas ainda assim Já chegou A seu Nove mil Duzentos e vinte De damage São cinco kills Então Já O game Já tá Mais do que Excelente E vamos ver Como é que ele vai Tá finalizando Isso aí Vai fazer esse avanço É arriscado Pra ele Mas ele quer É lógico Damage Vou fazer tipo outro O máximo Que ele pode colher Agora É a própria morte Mas o jogo Já tá valendo A pena Não importa Se morrer Agora Então Eu penso assim Como ele É Esse finalzinho De partida Vou pra cima Também Não fico Atrás Dando mole A artilharia morreu Mas ainda tem O que? Tem mais ainda A bendita Da outra Artilharia Que Se eu não me engano É o GW100 Pershing Errou esse tiro Nele E Agora o Pershing Deu uma sumida Mas A artilharia Ainda pode Acertar ele A qualquer momento Conseguiu Garantiu O tirinho Mas tá Só com 230 e pouco De HP E olha só Que coisa Acabou Com o querido Clicker Acabou o game dele E é isso aí Meus queridos Parabéns pelo game Pessoal Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Não esqueça de deixar seu like No final do vídeo Um abraço Pra vocês E até mais